Boa tarde, meus amigos e querida professora. Hoje é dia 25 de junho, sexta-feira. Vamos começar a nossa agenda agora. Quero ouvir um boa tarde bem animado dos meus amigos. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Lara! Boa tarde! Parabéns! Palmas para a Lara! Foi muito bacana, amiga! Gostei! Arrasou! Parabéns! Vou colocar a nossa agenda aqui. Feito todo, sexta-feira, o dia mais animado da semana. Tia, eu gosto de você botar... Eu acho que é mais animado... Boa tarde, Maria! Boa tarde, Maria! Felicita! Boa tarde, Maria! Eu gosto de... Gostei de estudar. Eu quero saber se... Se todo mundo vai conseguir algum dia... É... 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 Conseguir algum dia... Seu maior desejo? Espero que sim, né? Espero que sempre vocês consigam realizar o que vocês querem. O que... Vai ter que for bom pra vocês. O que olha que eu tenho aqui? Minha mãe... Que minha cunhada fez... O que é que é isso? Deixa eu ver... Ah, uma bonequinha! É uma caneta, só... Só que com a minha boneca. É um biscuit. Que linda! Sua cunhada que faz? Sim, porque ela dá pintando e bordando, então ela tem um... Pode ter um montão de biscuit. Que legal! Ah, legal! Dá parabéns nela! É por isso que eu faço planta pulseira que ela... Adorei! Por... Que... Aí eu vou lá na loja dela e compro um montão de maçanga. Legal! A família toda, né? Atividades artesanais. Muito bem! Gostei! Amores, a agendinha tá aí na apresentação pra vocês. Já é 25 de junho. Hoje tem tarefinha de casa, mas é bem pequenininha. São pequenininhos, curtinhas. E aí vocês vão responder as ciências, tá? É só fazer o cabeçalho, escrever pra casa e ir respondendo. Não precisa copiar a pergunta. É só responder, tá bom? Tinha! Na página 15 da A a C, e na 26 do 1 é o 3. Mas são respostas curtas também, tá bom? Tinha, já terminei a agenda. Ótimo! Quem acabou a agenda vai pegar e abrir na página 214. Tinha, acabei a agenda. Ótimo! Livro, página 214. Daqui a pouquinho abre aqui pra gente, tá? O que é que é que é do meu coração? Eu vi. Vi, que página? Eu só vi. Eu fiz as páginas do livro. 214. Do livro. Eu fiz as páginas do livro. De ontem? Sim. De qual? Ah, tá ótimo, amiga. É, no 153 até 159. Ótimo! Acho assim. Precisa fazer o cabeçalho pra responder? Fiz com a minha mãe. Ótimo! É o que você quer. É o que você quer. É o que você quer. Aí, não é? Vocês façam o cabeçalho, né? E aí, coloca em casa. Ou para casa, né? E responde. Bem pequenininho. É só bota a resposta. Não precisa nem botar a resposta. Tá bom? Tá bom, tia. Tia, agora é o que? Agora é o que? Para vocês falarem, não podem responder. O que você quer fazer agora não, tá? Tia, agora é o que? Agora é livro. Livro, página... É, tia. Hoje tem uma aula de arte? Porque ontem a gente não... A gente não teve aula de arte de arte. Então, amiga, hoje também não vai dar pra dar aula de arte. Não? Então, a gente precisou... Não, mas aí semana que vem tem aula. Tá bom? De acordo com aquele vídeo que a gente viu ontem. Tá bom? Semana que vem tem. É a página 214. 2, 1, 4. A festa de junho não vai cair semana que vem? Porra? Não, só dia 16. 12 de julho. É no último dia de aula. Último dia de aula? Ah, tá. Sim, é a cabelazinha. Bora, bora, bora. Antes das férias, ó. Tia, cabelazinha. Tia, mas por que é o último dia? Ótimo, amor, livro. Porque vocês vão entrar de férias. Férias? Dia 16, é o último dia. Tia, aí depois eles só botem a gosto. Tia, e o que eu faço aqui, ó? E o que eu faço aqui, ó? E o que eu faço aqui, ó? Té, já estão valentindo. Temos todos os trabalhos. Tia. Tia. Oi. 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 É porque é muita gente falando. Acho que é assim que eu já falo. Tia, a gente vai começar pelo livro ou pelo caderno? Já tá pra ficar seis anos. Pelo livro. Tá, obrigada. Quando as férias voltarem, a gente já vai estar no quarto ano? Vai ficar três dias na casa da... Não, aí a gente vai fazer o terceiro e quarto bimestre do terceiro ano. Quarto ano, vocês vão só em janeiro. Que aí, quando a gente vai fazer o quarto ano. É o quarto ano? É o quarto ano. É o quarto ano. É o quarto ano. É o quarto ano. É. 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 Muito louco. Olha, gente, tem aqui... Gente, gente, vamos desligar o microfone um pouquinho? Copiar a agenda, para mim que a gente vai fazer uma pergunta ou uma outra coisa, tá bom? Vamos lá, copiar a agenda. Eu já acabei a agenda. Tá, livro, página 214, tá bom? E deixa eu avisar vocês, minha internet está lenta hoje, está meio esquisita. Caso eu caia, eu sumo daqui, esperem um pouquinho que eu já volto, tá? Porque ela está meio indo, voltando, está pipocando. Então, se eu cair, vocês já sabem que eu vou voltar, tá bom? Só que a minha também, a minha está fazendo a mesma coisa. Também aí, tá fazendo a mesma coisa. É, às vezes essa internet não está muito boa, né? Que página, tia, do livro? 214. Só a sobrinha está aí. Tá bom, obrigada. Só a sobrinha está aí. Não, a minha sobrinha está aqui não. Não. Tio, vai até a página... Vai até a página 216? Não, 215, 216 é só para casa. A gente vai avançar mais um pouquinho. Ah, então a gente vai ficar pulando nas páginas. Ô, tia... Não, eu vou ler para a gente comentar no caderno. Ô, tia... 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 A gente vai na 214 e 215, né? Isso. Isso aí. Vou cortar. Ô, tia... Que... Oi, Luiz. A gente vai até que página. É, a mensagem é 20 de agosto. A gente vai até que página? Ah, é? Tá pertinho já, Luiz. Que maravilha. A gente vai até que página? A gente vai fechar os de ciências hoje. Vamos tentar ir até a 232. E vamos... Quando a gente termina a semana que vem. Ô, tia... Toda vez vai ser o meu aniversário 20 de agosto, tá? Isso aí, todo ano. Ô, tia... Ainda bem que o meu aniversário vai ser dois dias. Depois, quando a gente vai voltar. É verdade. Tem alguém na agenda? Lenda? É o tia. É o tia. É o tia. Eu sou da agenda. Eu sou de número 2. Ah, vamos lá, hein? Tá bom, vamos lá. Diga no microfone todo mundo. Ô, tia... Depois desse 2, 1, 6... É pra gente escrever essa parte inteira? Do R? Isso, você vai escrever as perguntas no caderno de ciências. Depois você vai pro número 2. Depois do 3. Olha o microfone. Sempre desligado. Se não atrapalha o amigo. É que pode, né, tia? 214. 2, 1, 4. Nada. Ainda da agenda, tá? Tá bom. Tô esperando um pouquinho. Tchau. 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 E aí E aí E aí Tia, se tiver alguma coisa Para ler hoje Eu posso ler Hoje eu vou requisitar todo mundo para ler Hoje tem bastante coisa Mas tem que esperar Eu vou botar Todo mundo para ler Então tem que esperar Tia, posso ler? Tia, posso ler? Não Um de cada vez vai ler um pouquinho, tá? Todo mundo vai ler Não, tia, não vai deixar Tia, eu não sei Eu não sei quem lê Eu não sei quem vai ler Eu esqueço tudo o que eu fiz Eu queria ler uma coisa grande Ah, todo mundo quer uma coisa grande para ler, né? Vamos ver É, tia Eu quero a maior coisa que tiver para ler Porque eu gosto de ler Vamos ver Esse foi eu Esse foi eu Eu quero a menor coisa Vamos ver Quero a agenda primeiro Agora, tia E tem bastante coisa para ler Por que a outra diz Que a gente ia acabar Do Ciencer no livro? Então, maravilhoso Todo mundo ali Tia, eu sabia que você faz Viu? Tá Olha Você faz a ver Apenas aqui, olha É, que legal É muito fácil, tia É muito Depois você me ensina, então, tá? Tá Tia, eu não consigo botar material Eu sempre esqueço Que é material para segunda-feira Aí eu boto material para amanhã É porque fica na mente Aí quando chega assim Aí a gente passa quatro de escrever Material para amanhã Material para amanhã Material para amanhã Aí na sexta Porque eu até escrevi Segunda-feira Aí fica meio difícil A gente esquece Eu esqueço Eu esqueço Eu às vezes esqueço Pode falar Para eu tentar me concentrar na agenda Também acho, gente Vamos desligar um pouquinho o microfone Sábado Bota lá em cima Vinte e cinco Do seis, então Tá bom Aqui eu tô lá ainda na número um Tudo bem Agora é que eu tô terminando Tia, um ano em quantos meses? Mês Trezentos e cinco meses É Tem doze meses Trezentos e sessenta e cinco dias Que eu queria falar Tem doze meses, tá? Obrigada Obrigada, Isaac Tamo junto Entendi Você sabe falar todos os meses? Gente, olha o microfone O amigo pediu Pra ele se concentrar Nada do recreio Eu deixo vocês aqui conversando, tá? Tá bom, tia Só porque vocês estão muito bonitinhos Estão muito comportados Aí eu deixo Fechado? Ah, tia Ai, bonitinho Tia, online também é mais fácil, né? Tá sendo comportado É Mas tem turma que nem online Vocês, ó São presentes pra mim Obedientes Bonizinhos Educados Tia, eu amo o seu subrinho Por causa de que eu quero O meu coraçãozinho Pra gente Quando a gente faz pra ela Tia Eu amo o seu subrinho Quando ela tenta fazer o coraçãozinho Quando a gente faz pra ela com o dedo É Engraçado, né? Tia Oi, Pia Oi Oi, tia A minha mãe disse que vai comprar um brinquedo Pra dar pro bebê Oi, tia Obrigada, amor Obrigada Tá Agradece a mamãe Eu vou comprar um kit de bebê Uma roupa Uma chupeta Minha mãe disse que vai comprar um brinquedo Tia Minha mãe vai fazer um monte de autismo Vai precisar comprando uma roupa Tia Eu falei pra minha mãe comprar o kit de bebê Um kit de bebê que eu vi no comercial Uma roupa, uma toalhinha, uma mantinha E um brinquedinho, uma chupeta Meu Deus O que é que você vai fazer um kit de bebê? O que é que você vai fazer um kit de bebê? O que é que você vai fazer um kit de bebê? Eu acho que não, amiga Porque nem todo mundo tá vacinado, né? E é perigoso pra mim A casa da tia vai ficar lotada Eu acho que não vai fazer nada Não, não posso Não é que eu vou te ver Se eu puder fazer um kit de bebê Eu vou te ver Acabou o Covid A casa da tia vai ficar mais lotada que tudo Tia Aí sim, né? Oi Tia, como é que eu vou te entregar isso tudo? Tia, não sei se foi Não precisa não, amiga Eu vou te mandar pelo correio, tia Eu vou te mandar pelo correio Tá bom Tia, não sei se foi ontem ou... Ontem, ontem Que ela tava mexendo o nariz Aí você só tava dando a pé na mão dela Sai! Para! Ela tava girando melhor Tia, Vi Tia De Gil Gonçalves Tá te chamando lá no chat Ela falou Tia, parei de te ouvir Meu coração Meu coração Não é? Ela falou assim Eu queria me chamar De Gil Gonçalves Vamos lá, hein, galera Vou dar só mais um tempinho Pra terminar a agenda, hein? Pra gente começar o livro Tia, tem que botar Tia, tem que botar Tia, tem que botar Ciência Tem que botar ciência Aperta aí no cantinho. Binho, aqui é a Estê. Eu tô fazendo aula agora. A Tia Vitara Gonçalves falou que acabou de sair. Agora ela deu a boca. Tia, o que foi? É. Curiosidade mata. É que quando conto uma piada eu gosto de ouvir. Tia, Tia. Tia do meu coração. Com a vitória. Ah, o meu ombro aqui é só mais chatinho. Eu não sei entender o que eu sei. Tia do meu coração. Se você consegue me escutar. Eu tô conseguindo, Vitória. E eu já saí e já voltei. Gente, a gente tá conseguindo te ouvir. Tia, você sabe todas as piadas. Tia, você sabe todas as piadas. Eu tô falando uma piada. Quem fala errado? O Cebolinho é a Mônica. A Mônica, porque o Cebolinho é a fala de lado. Não é pra contar piada agora. Aqui, olha. E se ficarem colocando piada agora, eu não deixo. Não é que vai ficar aí. Ainda não funciona. Ainda não tô te escutando. Tá? Sabe nas semanas do ano? São todas iguais. Saí porque tá de novo. Vou falar alguma coisa. De início de uma, de início da outra. Não, ainda não consigo te ouvir. Sai e volta. Eu já sei disso. Meu tio, ele tinha... Tia, você não sabe, não tá te escutando. Ela já saiu e voltou. Quem tá na loja amanhã, gente? Fala pra mim. Ninguém mais? Ninguém? Posso ir livre, então? Ainda não. Então, vamos lá. Tia, acabei a agenda. Ótimo, Rafa. Qual é a página? Duzentos e quatorze, amor. Tia. Oi. Tem como... Vitória Gonçalves, ela começou a te escutar sem sair da aula. Como? É que em cima onde tá a agenda... Já tá, não sei. É que vai tá... É que vai tá tipo um sonzinho. Aí a gente vai lá, clica no sonzinho. Aí vai tá auto-falante, telefone, auto-desativado e cancelar. Ah, entendi. Eu falei pra ela chamar de mãe, né? A gente vai lá achar. Olha aqui do negócio de desvirar a câmera. Ah, entendi. Na verdade, clica aqui do lado da pessoa, assim, auto-falante. Mas eu acho que Vitória tá no computador, acho que ela não tá no celular, não. Falei pra ela chamar a mãe dela. Acho que também a mãe tá passando mal. A mãe tá passando mal. Tchau. 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 Luiz, você está em qual parte da agenda? Qual parte do número 2? Eu estou na parte lá, que vai dar o ponto final. Ah, tá. Então vamos lá. Está no finalzinho já. Isso aí. Eu estou na parte lá, que vai dar o ponto final. Eu estou na parte lá, que vai dar o ponto final. Eu estou na parte lá, que vai dar o ponto final. Para não atrapalhar. É porque a gente trabalha também. É porque... Então, tá. Vamos parar. Vitória, Rafa... Tá bom. Vamos parar de escrever um pouquinho, tá? Eu estou na parte lá, que vai dar o ponto final. Chegou na ciência, Luiz? A parte do D e E, do 2. D e E? Do caderno, tia. Do derno. Ou coisa, não sei. Na agenda. Mas você está no caberno de português? Ou material de... Ah, eu estou naquela parte que está o ponto final. Deixa eu falar alguma coisa de novo. Então, é bem igual a gente. Oi. Oi, Vitória. Vitória. Vitória Gonçalves, você já está escutando a turma? Você está ouvindo? Está em volta da reunião. Acho que não. Se ela não está respondendo, não. Vitória Gonçalves, você já está... Vitória Gonçalves. Vitória Gonçalves, você já está entendendo. O chá, acabei a agenda. Ótimo. Então, vou fechar aqui. Vou abrir o nosso livro. Agora, não quero mais ninguém digitando em chat. Pode parar Ela saiu, com certeza ela vai voltar Bom Luiz Otávio Agora tu vai pegar o livro Eu vou te mostrar a página, tá? A gente vai ficar A minha agenda Ótimo, ó Você vai pegar o livro E eu vou te mostrar a página, tá? Eu vi alguém escrever no chat Luiz Otávio Aqui a garotinha tá sem som E tá querendo falar com a tia Aí por isso que ela tá escrevendo no chat Consegui Eu consegui Conseguiu? Ótimo, Vitória Viu? Que maravilha Ótimo Vamos lá Vou botar o livro Pegou o livro, Luiz? O livro? Isso Pega o livro Vou te mostrar a página Tia, se você escutar Muito barulho aqui Pra tirar alguma dúvida Se eu quiser Ou pra ler É que Vou botar muito Pra fazer a agenda É que Minha família tá Falando aqui Se você escutar barulho Quando eu for ler Alguma coisa Se você pedir É por causa disso Ah, tá bom Luiz É nessa página Aqui, ó Vai aparecer na apresentação Pra vocês Vou te mostrar Tia, já tá aparecendo Já tá? Obrigada Deixa eu mostrar então Luiz aqui a página Luiz É essa Opa É essa página aqui, ó De laranja Bem aqui, ó Tá vendo? 14 Embaixo do balãozinho amarelo Aí vou lembrar vocês Novamente Todo mundo vai poder ler hoje Todo mundo vai poder participar Mas aí eu vou pedir A um de cada vez, tá? Não é pra ficar ligando O microfone falando Não, eu quero Não Todo mundo vai participar Mas aí eu vou botar A um de cada vez Conforme tá a minha sequência aqui Pra eu não me perder Tá bom? Todo mundo me entendeu? Sim Sim Sim, tia Sim, ótimo Vocês são maravilhosos Encontrou, Luiz A página? Encontrei a página Ótimo Tia Oi Você pode repetir o que você falou? É que eu tava no banheiro É que eu vou dar hoje a oportunidade Pra quem poder participar Todo mundo vai poder ler Mas não adianta Mas não adianta ficar Tia, eu quero ler Tia, eu quero ler Se não atrapalha Os amigos que vão ler, né? E eu vou escolher Eu vou pedindo Conforme tá aparecendo aqui na janelinha Pra mim Pra eu não me perder Saber quem já leu Quem não leu Tá bom? É só esperar a vez Que todo mundo vai poder ler Certo? Então tá ótimo Todo mundo Aprenda a página 14, 215 Tia, hoje você vai fazer o joguinho O joguinho de perguntas e respostas De ciências Se der tempo eu faço Sim Sim Vamos lá, ó Hoje é dia 25 Do 6 Coloquem a data Onde vocês conseguirem um espacinho Dia 25 do 6 Tia, pra que serve a reunião de paz? Nós aprendemos O que? Não sei, amiga A escola vai mandar o aviso Tá? Nós aprendemos sobre a água Aprendemos sobre o ar Atmosférico E agora nós vamos aprender um pouquinho Sobre a luz solar Que também é um fator, né? É um agente muito importante Pra vida na Terra Certo? E essa imagem linda aí Dessas duas páginas O que que tem evidência pra gente? O que que tá aparecendo? Tá vendo essas duas imagens aí A Terra, Tia A Terra E o que mais? A Terra A energia solar Muito bem Isso aí Energia solar O que é a Terra A luz Muito bem Como eu falei É super importante pra nossa vida Nossa permanência no planeta Terra E a gente entender um pouquinho O que que é de tão importante na luz solar Pra nossa vida Pra vida animal Pra vida vegetal Então, né? Nós citamos anteriormente na parte sobre atmosfera Mas agora a gente vai um pouquinho mais a fundo Certo? E eu vou fazer umas perguntas no meio do caminho Tá bom? Fiquem atentos Vamos lá Vou dar uma montanha aqui Eu vou ler essa primeira parte Em seguida nas próximas páginas Eu começo a pedir a vocês Pra irem lendo Imaginar O microfone Imaginar como seria o planeta Terra Sem a presença da luz solar Não é uma tarefa agradável Basta fecharmos os olhos E pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais Que existem na Terra Nas belas paisagens de nosso planeta E nas pessoas com as quais gostarmos de conviver E em seguida Imaginar que tudo isso De repente deixasse de existir É melhor nem pensar O que que esse texto quer dizer então pra gente? Quem sabe interpretar O que ele falou? Quem sabe dizer Tia Dona, ele quer dizer isso Tia, que não seria agradável A Terra sem a luz solar Muito bem Não seria agradável E não seria habitável Tudo iria acabar Tudo iria morrer A vida de mala É muito difícil Muito difícil E todo mundo iria morrer Nós dependemos totalmente Da luz solar Se não tivesse a luz solar Ia fazer um frio tão grande Que nós não iríamos sobreviver Não só a gente como humanos Mas também os animais E os vegetais E nós dependemos Da vida animal E da vida vegetal Na nossa alimentação A tia caiu Vocês também pararam A Joyce A Esther também parou A internet dela Não está disponível Aquilo A Joyce Está A internet dela Parece que sim também Quando ela saísse A gente Voltou Então não saiu Enquanto ela sai A apresentação Também sai Voltei 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 Pronto Eu falei pra vocês Que a internet Não está Muito boa A internet Não está muito boa Hoje Aí pode ser Que aconteça Outras vezes Tá bom Vocês já estão avisados Deixa eu colocar Aqui a apresentação De novo Já está Vocês estão vendo A apresentação Sim O tia tem O tia tem dois Ótimo Maravilha São duas páginas E essas perguntinhas Aqui Da 215 Essa Minha Verde Que são Que são as perguntas Que vocês Eu caí também Amiga Eu caí Voltei agora também Que é um monte de gente Junto Olha lá Um monte de gente Essas perguntas Que estão aí No quadrinho verde Que tem a letra A, B e C São as perguntas Que vocês vão responder No caderninho De vocês Tá bom Qual é o nome Da estrela Que aparece Nessa fotografia Vocês vão comentar Sol 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 É o sol Isso aí Vocês vão responder As três perguntinhas Sobre o sol Tá bom Não existiriam Isso aí Isso aí É Vamos lá Para a página 216 Amigos Preparem o marcar texto De vocês Ou lápis de cor Vou esperar Vocês pegarem Aí no estudinho Lápis de cor Ou marca texto Embaixo Não Marcar texto Lápis de cor Isso Isso aí A luz solar E a luz Espera aí Espera aí O marcar texto Pode Pode ir de cabeça Não Lápis de cor Amiga Aqui fica com o lápis de cor Bem clarinho Em cima das letrinhas Tá A luz solar E a vida na terra Ok Povos antigos Chamei pelo livro Capricornil Tem alguém com o microfone ligado Desliga o microfone Boa Quem tá com o microfone ligado Desliga por favor Desliga Luiz Por favor Pra não atrapalhar Com eco Isso Obrigada Povos antigos Como os gregos Os romanos E os chineses Contavam histórias Que tinham como personagens Deuses Heróis E outros seres Sobrenaturais Para explicar Fenômenos da natureza Essas histórias São chamadas Mitos Veja seguir Um dos mitos Que fazem parte Da mitologia grega Agatha Oi tia Lê pra gente Esse pedacinho E falar sobre a mitologia grega Todo o textinho Que tá no Na cor pêssego Tá Tá bom Espera um pouquinho Tia Eu vou É o texto do meio Né Isso Agatha vai ler o texto do meio Isso aí Na mitologia grega O sol é representado Por Hélio De acordo com esse mito Hélio circula a terra Com a sua carruagem De sol Travessando o céu De leste A oeste Durante o dia Para levar luz E calor Para as pessoas À noite Hélio mergulha No oceano Para banhar Seus cavalos Luminosos Enquanto brilha No céu Sua irmã Selene Que representa A lua Você Não Muito bem Agatha O que esse texto Quer dizer Quem sabe O Hélio carrega Né Alguém Uma estrela Aí né De lá pra cá De leste Pra oeste De noite Ele mergulha No oceano Pra aparecer A irmã dele Tá falando sobre a terra O sol O sol O sol O sol O sol E a lua 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 Mas eu posso trocar também Eu posso falar que é outra coisa Além de ser o sol e a lua Pode falar que é o que Cabelogoro 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 Porque ele é a cor do sol É a cor da lua Palavra de todo mundo Está com…… Para mim Está com... Cabelogoro Já está falando Já está falando Na somada final Entendi É o sol e a lua Ok Mas é o que essa passagem do sol De leste pra oeste E depois dali do oeste Ele mergulhar no mar pra minha irmã Estrela, tia? Estrela? Não Representa a lua? A lua é a irmã que brilha Boa noite É o dia passando O sol nasce Ele se põe E ele mergulha Pra ele fazer assim Ele não parece que roda Pra lua poder subir no céu Não faz assim? Sim Sim Aí o sol Até o momento que o sol Se põe pra chegar a irmã A lua Certo? Se eu botar na prova Eu quero ver que eu vou responder Olha o que a mulher tá lá na casa Não mete o fardo E nessas três perguntas que tem aí embaixo São as que vocês também vão responder na caderno de vocês Tem a 1, a 2 e a 3 São perguntinhas sobre o texto que a gente acabou de ler Dei mastigado pra vocês E com a ajuda dos colegas A interpretação dele Então vocês vão acertar nas respostas? Sim ou não? Sim Sim, quero ver Estou confiando em vocês Oi, minha querida Posso falar rapidinho? Fala Um dia eu tava na casa Lá no terraço do meu tio Fábio Aí Tava escurecendo O sol tava de um lado E a lua tava do outro lado Ontem também tava assim Uma parte tava escura E a outra parte tava clara E o sol tava caindo Caindo enquanto a lua tava subindo Enquanto a lua tava na casa do meu tio É o Hélio e a Selene Já sabe Quando vocês verem isso acontecendo É o Hélio trocado de lugar com a Selene Viu que legal do mito? Da mitologia? Maneiro, né? Flabito Oi, sei Oi, Fabinho Fábio Você pode Ler esse cara aqui, ó Deixa eu marcar pra você, ó O sol até a existência da vida? Sim Então pode ir O sol é um O sol é um estrelês essencial para a vida na terra Pois ele fornece luz e calor Sem o sol A terra seria escura E não teria as condições necessárias Para a existência da vida Devido Isso aí Isso aí, Fábio Muito bem Como eu expliquei pra vocês O sol é super importante Pra nossa existência Sem ele não estaríamos mais aqui Como eu falo naquele balãozinho amarelo No começo do capítulo Ia ser de uma forma Que a gente deixasse de ver Tudo que a gente tá acostumado Porque tudo morreria Nós vamos marcar Todo esse parágrafo Que o Fábio leu, tá? De o sol A existência da vida Peguem o marca-texto de vocês Oi Você marcou Na página 216? Não entendi, Esté Pode não Você marcou alguma coisa Na página 216? Não, não marquei nada não Eu queria Eu peguei O lápis que falou Que a gente ia precisar marcar Eu peguei um lápis amarelo Que eu não Eu não sabia onde estava o meu Eu falei que eu perdi Aí do nada Você falou Vamos marcar Eu olhei Marca-texto Aí na hora que eu tava marcando Eu lembrei Ué Tá na minha mão Então eu não perdi Que bom Aqui, ó Marquem todo o parágrafo, tá? Oi Eu já marquei Você marcou alguma coisa Além desse texto aí? De existir? Não É a primeira coisa que eu marco Tá bom? Tá bom O sol Até a existência de vida E aí do lado Tem uma imagem linda Do sol Que o Tachito assina a legenda O sol é uma estrela Que fornece luz E calor na terra Sem o sol A gente conseguiria Enxergar alguma coisa? Não A gente... Não Não Sem o sol A gente ia sentir um calorzinho Que é essencial pra gente Não Não Nós iríamos morrer Iamos morrer De frio Literalmente Então o sol é super importante Pelo fornecimento de luz E de calor Pra nossa vida Pra vida animal E pra vida vegetal também Todos os seres vivos Tá bom? Fala Também Também o sol Também o sol Ao invés Da energia Completamente Porque ele é tão quente Ele gera energia Isso aí Ele vai ficar sem luz Ana Luísa Ana Luísa Ana Luísa Eu Eu Você pode ler pra gente Esse parágrafo aqui No capítulo anterior Até efeito estufa Onde tá? Veio de macaque de laranja No capítulo anterior Até efeito estufa Tá No capítulo anterior Estudamos A atmosfera Uma camada de ar Que envolve a terra Essa camada funciona Como um centro Dois raios solares Evitando que Cheguem 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 em Em Ex E O que é A superfície A superfície E O que é Estre Além disso A atmosfera Ajuda A Manter A Temperatura Do planeta Por meio De Um processo Conhecido Como Efeito Estufa Natural Muito bem Obrigada Ana Luísa Nós vimos realmente No capítulo anterior Que tem um efeito Tem um efeito Natural Do planeta Que é um efeito Estufa Que ele serve para ajudar A administrar Esse calor Que desce Que a gente pode receber Que a gente aguenta receber Né Nós vimos um pouquinho disso Se não existisse Esse efeito Estufa O raio ia passar Os raios solares Iam passar direto Para a gente E a gente ia torrar Né Não ia ser habitável Mais A vida do planeta Nesse parágrafo aqui Eu vou marcar Aqui Ó Vou pegar meu lápis De cor verde Ó Vocês vão marcar aqui Ó Essa camada Funciona Como o filtro Dos raios solares Evitando que chegue Em exército A superfície Terrestre Aí Aqui embaixo Vocês vão Botar assim Ó A atmosfera Ajuda a manter A temperatura Do planeta Por meio Excesso Conhecido Como efeito Estufa Natural Pronto Pronto Tia Pronto Tia Ótimo Pronto Tia Agora Agora Veja uma situação Ótimo Agora Veja uma situação Na qual Manuel Percebeu a importância Da luz solar Espera Espera que eu tô Marcando Guilherme Guilherme Ante Você pode Marcar Espera Que fala sobre Manuel Esse balãozinho Verde Pode falar Pode falar Então pode ir Amigo Manuel Levou para Sua mãe Um vaso Que estava Algum dia No gramado Do quintal De sua casa Ao ele Pegueu o vaso Ele notou Que a cor Da grama Baixo Deixe Estava Mais Claro Que a cor Do restante Do gramado Isso aí Obrigada Perguntem Em sua opinião Por que A grama Embaixo Do vaso Ficou Com cor Mais clara Do que A cor Restante Do gramado Por que Então estava Dessa cor Agora Botou O vaso Ficou coberto E veio Sol 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 Aí O vaso Estava Do gramado Aí O que estava Embaixo Do vaso Ficou Claro Muito bem Perfeito As duas Responderam Certinho A parte Que estava Embaixo Da grama Que estava Embaixo Da grama Do vaso Não é Sol Não é Sol Né Então ela Ficou Clarinha Ficou Com a cor Diferente Do resto Que recebeu A luz Solar Durante Vários Períodos Do dia Muito bem Amigas Deram A resposta Certa Legal Oi Luz Otávio Olha 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 Isso que eu fiz Deixa Eu não Te entendi Bonito Bonito Luz Otávio Vamos lá Na página 218 Pedro 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 Caleb Pedro 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 Não está Não Não Deixa eu ver Isaac Oi Tia Você pode ler Ui Esse parágrafo Daqui A luz solar Até a fotossíntese É até aqui Onde? Até a fotossíntese Achei A luz solar Também É essencial Às plantas E outros Seres vivos E É com a ajuda Dela Que as plantas Produzem O próprio Alimento Por meio De um Processo Chamado Fotossíntese Isso aí Muito obrigada Então Quer dizer o que? Se as plantas Não recebem A luz solar Elas não conseguem Se alimentar Porque lembra Que eu falei Para vocês? Planta não sai Correndo atrás Do alimento Igual a gente Nós Humanos E os animais Eles têm A capacidade De ir atrás Do próprio alimento Eles vão caçar Nosso instinto Animal É de ir caçar Mas a planta Não pode soltar As raízes do chão Para ir caçar Então ela vai Produzir O próprio alimento Agora Se ela não tem A luz do sol Que é um dos fatores Importantes Para ela produzir O próprio alimento O que vai acontecer Que vai acontecer Com a planta Ela vai morrer Vai morrer Não vai conseguir Se alimentar Não vai conseguir Fazer esse processo De fotossíntese Precisa de mais Do que? Além da luz solar Quem lembra? O que ela precisa Para fazer fotossíntese? O que é, Rafa? Água Água Muito bem Água Luz solar Mais alguma coisa? Iá 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 Muito importante E a gente viu Que a planta Só produz Só cresce Se ela também Tiver o solo De maneira adequada Para ela poder Se desenvolver Muito bem Nesse parágrafo Vocês vão marcar A partezinha Ui Deixa eu pegar aqui No lápis de cor A partezinha final Tá? Aqui É com a ajuda Dela Da luz solar As plantas Produzem Seu próprio Alimento Por meio Do processo Chamado Fotossíntese Gente Vamos sair Do chat Por favor Depois São as mesmas Crianças Que eu pedindo Para eu voltar Que não Marcou Que não fez Vamos sair Do chat Não tá na hora Não Tia Eu aprendi a tabuada De 6 e de 7 Hoje Uau Que maravilha Muito bem Tô orgulhosa Até o fim do ano Vocês vão estar Ó Craques Nas tabuadas Tem certeza Na situação Apresentada Na página Na situação Apresentada Na página Anterior A grama Que estava Embaixo Do vaso Não se Desenvolveu Adequadamente Um dos motivos Para que isso Tenha ocorrido É que ela Não recebeu A luz solar Diretamente Como o restante Do granado Por um certo Tempo A importância Da luz solar Para as plantas Se reflete Também Nos demais Seres vivos Pois Muitos animais Se alimentam Delas E também Servem de alimentos Para outros animais Ou seja O que isso quer dizer Se não existia O desenvolvimento O crescimento De plantas Alguns animais Que se alimentam Delas Vão morrer E os animais Que se alimentam Desses animais Que comem As plantas Vão morrer Por exemplo Na selva Eu tenho As plantas Tenho a zebra E tenho o leão Se as minhas Plantas Não se desenvolvem A zebra Morre de fome E se a zebra Morreu O leão Também vai morrer De fome Uma coisa Vai desencadear A outra Se não tem Um alimento Vegetal O animal Que se alimenta Desse vegetal Vai morrer E o animal Terceiro Aqui Que é o carnívoro Que vai se alimentar Desse animal herbívoro Também vai morrer E desequilibra A vida do planeta Vocês sabiam Vocês sabiam Disso? Sim Quem aí Sabia disso? Uma dúvida Pode falar Você falou Dos animais Canívoros E os herbívoros Mas você esqueceu De falar Para os animais Que cobram ovos Ovos Também Mas calma Eu estou citando Um exemplo Dos herbívoros Porque dependem Do desenvolvimento Das plantas E também Entre os animais Canívoros Que vão se alimentar Desses animais herbívoros Como se tem no exemplo Tem as plantas Da savana Por exemplo Com a zebra E o elefante Se não tem A planta da savana A zebra morre de fome Se não tem a zebra O leão morre de fome E aí desequilibra A vida no planeta Um vai depender Do outro A sobrevivência De um Depende da sobrevivência Do outro Para o leão Sobreviver Tem que ter plantas Estão vendo Como é que as plantas São importantes No nosso planeta? Quem aí Sabia dessa importância toda? Pai Então Você está querendo Ver Está vendo? Vocês sabiam? Que bom Que bom Que sabiam Eu não sabia Eu acho que assim Eu não sabia Eu não lembro Eu não sei Com o livro Que come ovo Então depende Planta também Tem vários animais É amor Tem os animais Que se alimentam De tudo Come carne Come vegetal Tem os animais Que só comem Os vegetais Tem animais Que só comem carne Tem várias nomenclaturas Mas a gente não vai entrar Nisso agora Calma O nome disso O nome disso O nome dessa dependência O nome dessa dependência De uma vida pela outra É chamada de cadeia alimentar Mais na frente Vocês vão aprender O nome Dessa dependência De um ser vivo Para a existência A dependência Da existência De um ser vivo Para a existência Dos demais É chamada de cadeia alimentar Mas vocês só vão aprender Mesmo Essas cadeias alimentares Assim mais a fundo Um pouco mais à frente Mas eu citei como exemplo Porque o livro Já introduziu para vocês E botei o exemplo Dos animais Para poder Ilustrar Na cabeça de vocês Como é que funciona Então para a existência Por exemplo Do leão Tem que ter a planta O leão come planta? Não Mas o animal Que ele se alimenta Come a planta Então ele precisa Da existência das plantas Se as plantas não existem Não tem lebra Se a zebra não existe Não tem o leão Tá bom? Nesse parágrafo aqui Vocês vão marcar Todo ele, tá? Deixa eu pegar aqui No verdinho Oi Oi Eu não sou animal Mas eu como qualquer coisa Eu como ovo Nós somos animais, né? Carne É Isso aí Nós somos animais Que comem de tudo É Animais Eu como de tudo Isso aí Somos racionais E comemos de tudo Marquem aí Alguns A importância É ter outros animais Que são Vegetarianos Não São Pessoas São os vegetarianos E os veganos Não A gente tá falando De pessoas Pessoas não são Rebívoras São vegetarianas Ou veganas Vegetarianos Comem vegetais Mas também Comem coisas Que são derivadas De animais Por exemplo Come queijo Come ovo Tomam leite Mas vegano Vegano nem isso Nada que tenha De uma vida animal Vegano consome Vegano não toma leite Não come ovo Não come queijo Nada do que vem Dos animais O que eu quero comer? Legumes Verduras Cereais Tem muita coisa Na alimentação Vegano São as pessoas Que são Que que é Tipo Deixar o gado Livre Essas coisas Aí não usa Produto que vem De teste De animal Por exemplo Tem shampoos Que são feitos Testes em animais Aí eles não usam Esses shampoos Tem maquiagem Que eles testam Também animais Aí os veganos Também não usam É uma linha Que eles seguem Pra cuidar Da vida animal Mas a gente não vai Entrar também Nisso agora não Tá bom? Oi Fábio Tem alguns veganos Que não quer mais comer Coisas De veganos Come só Batata frita Arroz E Sajim Ah não Mas eles comem Mais coisas Porque senão Não tem saúde Eles comem mais coisas Tem um cardápio Bem variado Na verdade Bem interessante Vamos lá Entendi Olha aqui embaixo O exemplo Que o livro Tá dando pra gente Olha só Lá em cima As plantas precisam De luz solar Pra produzir Seu próprio alimento E se desenvolver Estão vendo? Tá do lado do sol? Sim Aí do lado Tá assim A parte da energia Da luz solar Absorvida pelos seres vivos É perdida Para o ambiente Ok Aí a graminha Tá apontando Pro cervo Estão vendo? Cervo não é um animal Que a gente costuma ver por aqui Né? Mas ele usou O exemplo do cervo Alguns animais Se alimentam de plantas Com isso Parte da energia Proveniente Da luz solar É transferida Para os animais Ou seja Toda energia Que a grama produziu Que a planta produziu Vai pra esse animal A gente não precisa de energia Pra poder se locomover? Pra poder fazer tudo O que a gente faz? Os animais também E da onde que eles tiram Essa energia? Assim como nós Dos alimentos Então esse animalzinho Aqui o cervo Ele tirou a energia Que ele precisa Da planta Certo? Ele consumiu essa planta Ele comeu a planta E aí embaixo Tem uma onça Que é a coisa mais linda Que nós temos aqui Alguns animais Se alimentam De outros animais Como eu falei pra vocês Com isso Parte da energia Proveniente da luz solar Também chega a eles Então o que acontece? A luz solar Ela alcança as plantas Ela é absorvida Pelas plantas O animal Que comeu a planta Absorve Mais um pouquinho Dessa energia solar A energia que ele precisa Pra se locomover Andar Correr E aí o animal O terceiro No caso a onça Vai também comer Esse cervo E vai absorver A luz solar E a energia Que veio da planta E a energia Que veio desse animal O herbívoro O herbívoro Interessante Eles absorvem Toda essa energia Que parte da energia solar Que também vai ajudar Nas plantas Nos animais Já sei daqui a amiga Nas plantas Nos animais Certo? Todos eles vão dependendo Da luz solar De alguma maneira Interessante, né? No caso a gente não vê o cervo Mas a gente pode usar Um outro animal Que tem aqui no Brasil O herbívoro A gente pode pensar De um animal Que vocês estão Habituados a ver Uma anta Pode ser Uma costia No Brasil O que é uma anta Que? Imagina um rato Um rato grandão Não, um rato grandão É um maluquinho É igual um roedor mesmo Mas é muito grande Eu imagino assim Vai ter um focinho Assim pra frente Eu mostro pra vocês O que é uma anta É porque são animais Que a gente vê Mas é um rato grandão Cervo a gente não vê no Brasil As tartarugas Tartarugas Tartarugas, né? Mas eu não acho que Que a gente vê Minha honra Não, não Eu não sei Eu não sei Que a gente tem Uma tartaruga Mas aí eles queriam Usar aqui no exemplo Um animal grande Não sei Que é tartaruga Uma cachorra é mais difícil Tá na selva, Rafa Pra uma onça Caçar o cachorro na selva É difícil Tá bom? A gente tem que pensar Animais que a onça Tá ali na selva Vai poder caçar Pode ser um macaco Vai ser alimentado Das cruzes Peixe Peixe Atividades. Número 1. Veja na fotografia, ao lado, alimentos que comumente ingerimos em nossas refeições. Aí tem uma carne, uma salada. Explique de que maneira a luz solar contribui para a produção desses alimentos. De que forma a luz solar vai ajudar com esses alimentos aqui a serem produzidos? Eu tinha as plantas, a salada também. As pessoas colheram porque cresceram com a luz solar completamente. Elas se desenvolveram com a luz solar, muito bem. Só que as pessoas puderam colher. E a carne? E a carne foi o bicho que... Gente, é um bicho que viveu na selva com a luz solar completamente e mataram o animalzinho. Coitada do animalzinho. Tia, eu tenho pena dos animais, só que eu como os animais, tia. Só todos nós também. Todos nós. Tia, eu tenho pena dos animais, só que eu como o nosso próprio animal, tia. Você tem pena dos animais, mas como um animal. Mas os animais são feitos para a gente comer também, né? Por quê? O papai desesperou para a gente comer. Tia, a onça não esconde, tá? A onça também não esconde. Fala, pô, tia. Oi. A luz solar traz vitamina para os seres humanos e para os animais. Não. Muito bem. O que é necessário? O que é necessário? O que é necessário? O que é necessário? Eu falei que vocês não são feitos para comer, não. É importantíssimo que a gente pegue o sol, né? O sol até às 10 e depois das 4, traz vitamina D para a gente. É super importante. Muito bem, Isaac. Vamos colocar aqui a resposta, então. Sim, eu acho que você falou que os animais foram feitos para comer. O motivo é bem simples. A ovelha nos dá lã, o bode, talvez, não sei o que o bode faz. O gado nos dá lã. Imagina um mundo sem cobertor. A gente poderia ter molido de frio já. Tá? Eu sei, então. Você não discorda de mim. Na verdade, você está vendo uma outra visão. Mas, de qualquer forma, a gente usa os animais para alimentação. Às vezes, o mesmo animal, por exemplo, o couro da vaca, a gente come a vaca, né? Come o bovino. E o couro dele é utilizado para fazer roupa, sapato, bolsa. Eles usam o animal inteiro. Então, além de consumir, a gente usa... Tudo bem. Gente, é o seguinte. Você falou que o animal é feito só para comer, mas não é verdade. Não, eu não falei que é feito só para comer. Eu falei que os animais são feitos para a gente comer. Mas tem outras utilidades. Beleza. Oi, tia. Oi. É que todo dia eu acordo, eu me arrumo e vou no quintal da minha avó tomar banho de sol. Que bom! Isso aí. Oi, tia. Oi. Deixa eu lembrar. Ah, tia, a gente come a vaca. Tia, eu vou ter o seguinte. A salada foi cultivada com a energia do sol. Eu vou ter um bicho, um bicho que morreu quando estou lá. Como é que é? Como é que é? Fala de novo que eu não te entendi. Qual que você não entendeu? Tudo. Porque alguém ligou o microfone e pipocou toda a informação. A salada foi cultivada com a energia solar e um bicho que morreu com luz solar. Isso, mas ela não foi cultivada. A luz solar ajudou a produzir o próprio alimento, a fazer o processo de patossíntese. Tá? Não é a luz que cultiva, não. Ela ajuda o desenvolvimento, a produção do próprio alimento. Tá bom? E a luz solar dos animais vai ajudar com o desenvolvimento de crescimento deles. Tá? O que a gente come a vaca? Come, amiga. Bebe o leite, come a vaca, usa o osso, usa o couro, usa os cascos. Dá um, gente, tia. Como a gente come a carne da vaca? Come, minha filha. Toda a parte dela, desde a língua de boi, da língua da vaca, sei lá, do boi. Do boi eu gosto. Do boi o quê? A língua, come cérebro, come intestino, come músculo, come tudo. Eu posso falar, amiga? Que boi é comer. A gente consegue saber... Eu sei que a gente não... O que está no prato é uma parte do animal. Se o Minecraft fosse... Cada parte dele tem um nome diferente. Se o Minecraft fosse igual a vida real, eu já estaria morrendo de fome. Sabe por quê? Eu não tinha nada para comer. Eu tinha carne e tudo. Ah, entendi. Eu botei só as plantas necessitam da luz solar para reproduzir seu próprio alimento. E o bifinho que está aí? Essa carnezinha é gostosa? Também. O crescimento do animal também depende da luz solar. Porque ele tira a energia da planta. Para crescer, se desenvolver, se reproduzir. Até a morte dele. Mas tem que escrever. A luz contribuiu para o crescimento de seres vivos? Isso. Porque diferente dos animais, das plantas, os animais não produzem o próprio alimento deles. Eles vão atrás do alimento. A vaca vai atrás da grama. Agora a grama não pode atrás de outra coisa. A grama vai produzir o alimento dela. O tia... O tia criou no coração? Sim. O tia, a gente come a pessoa... Porque tem uma piada que fala assim... Quando a pessoa está com fome, a pessoa fala para ela que está com fome... A pessoa não fala assim... Como a gente come a pessoa, tia? Isso que é... Não. Nós não deveríamos comer a pessoa. Mas algumas pessoas que eu não sei o que tem na cabeça... Já fizeram isso de maldade. De comer uma pessoa. Mas não existe isso. A gente não pode comer uma pessoa. Comer um igual a gente. Por isso que Deus criou os animais. Para a gente se alimentar. É, porque quando a pessoa... Quando a gente fala para a Petra, a gente está com fome... A pessoa fala assim... Mas toma e come. Não é assim? Não é forma de dizer. Não é forma de dizer. Mas nem todo mundo faz isso. Porque é completamente errado matar o outro, né? Na verdade... Já aconteceu isso há tempo atrás. Na história da Mobidi que aconteceu. É, alguns casos acontecem. Mas eu prefiro não falar isso com vocês não. Vocês podem ficar impressionados. Tá bom? A gente deixa isso para lá. Tá bom? Eu só queria perguntar. Eu só queria saber. Eu sei. Mas é uma coisa que não é boa ficar comentando, não. Vocês podem ficar com isso na cabeça. Tá bom? A gente deixa para lá. Eu já estou com isso na cabeça. Eu vejo praticamente dinossauro matando outro bicho. Então eu já vejo já. Oi, tia. Eu consegui ficar um ou dois dias. Lembra? Ouvi o filme da Anabelle. Eu falei que a Anabelle virou um bicho. Ok? Pra caramba. Eu fiquei com um, dois dias com aquilo na minha mente. Consegui dormir. Ah, entendi. Mas não é bom a gente ficar falando isso, não. Eu também não gosto de ficar falando sobre isso, não. De comer. Essas coisas eu não gosto, não. Tá bom? Fica na cabeça e não é legal. Todo mundo conseguiu responder? Ainda não, tia. Sim! Pronto, tia. Agora, querida do meu coração. Tia, ainda estou copiando luz. Com o produto. O tia, a gente come o tubarão. O tia. O tubarão é predador igual a gente, amiga. Mas se a gente conseguir pescar um tubarão, a gente pode comer um tubarão. Mas ele é um predador. É mais difícil de pescar. De, né? Tirar ele da água. Mas se a gente conseguir, a gente pode. É porque a gente não vai matar um tubarão, tia. No mesmo dia que você mata um peixe. Tem muito de corrigir um tubarão, tia. A água não vai dar uma leve. O homem, o homem. Naquela história que eu falei pra vocês da cadeia alimentar, o homem está no topo. O homem é o maior predador que existe. Por quê? Nós, além de termos a inteligência, nós temos armas para caçar. Não são armas de fogo. Temos lanças, temos arpões, temos várias coisas. Então, se o homem quiser caçar qualquer tipo de animal para comer, ele consegue. Não deve. Tem animais que a gente sabe que não devem ser consumidos. Mas, mesmo assim, se o homem quiser caçar para comer, ele vai caçar e vai comer. Qualquer animal. E, tia, a gente come a tartaruga? Come. Inclusive, os indígenas comem muito. Nunca comi uma tartaruga, tia. Nem mesmo. Ó, são duas e trinta e nove. Eu vou dar o recreio de vocês. Eu vou dar o recreio de vocês. E aí, três horas a gente volta, tá bom? Fechado? Fechado. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui a apresentação aberta, tá? Podem ir lanchar, beber água, banheiro. Ou, tia, você disse que ia deixar a gente conversar, tia. Mas, também, vocês podem ir lá beber água ou banheiro, né? Pra não ficar com fome. Sim. Tchau, tia.